Olá pessoas vindo no meu canal, tudo bem com vocês, manos e manos? Então gente, eu vim fazer um vídeo, falar sobre o que? Dois meses com Galaxy S9, bebê, isso mesmo, faz dois meses que eu comprei um Galaxy S9 Vou falar pra vocês o que eu tô achando da minha experiência, se eu tô amando, se eu tô odiando Se eu quero ficar com ele pra sempre, whatever Então gente, eu tô amando o Galaxy S9 Ó, não liga pra cá, até que aqui tem um colchão no meu quarto, tá? Um colchãozinho pra quem olhar aí, vai ficar olhando Falar, nossa, que quarto bagunçado, mas o meu quarto bagunçado mesmo Foco, voltando no foco Então gente, faz dois meses, na verdade faz dois meses e meio que eu tô com o meu Galaxy S9 Eu tô, ai gente, amando ele, que ele é muito bom mesmo, entendeu? Muito bom É, tipo assim, o pessoal fala da bateria Ó, a bateria, pra mim, tá durando dois dias, tá ótimo Pra mim, dois dias de bateria durando, tá ótimo Dura o dia inteiro, eu posso ficar fuçando, mexendo no Instagram, divulgando meu canal no YouTube Então, eu posso ficar mexendo bastante aplicativo Que ele economiza bateria Muito bom, eu gostei, tô amando Fora que a câmera dele tá excelente, né? Você tira aquela selfie bem plena Que posta aquela foto bem plena, nossa timeline, querida Você, ó, babado Tá muito bom, eu super recomendo Pra quem queira comprar, eu recomendo o Galaxy S9 Eu mesmo, ele tá super homem, expectativo Porque eu ouvi bastante gente falar ruim, falar que ele não tava bom Que não compensava, que não valia a pena Que era muito caro, tarará, tarará, tarará Escutei um monte de coisa lá Mas, enfim, mesmo assim, eu comprei Estou amando Entendeu? Se você quiser comprar um S9, um iPhone 8 Plus Vai ser uma ótima escolha, entendeu? Porque cada um tem sua preferência de marca e modelo Então, é isso, gente Eu amei o Galaxy S9 Entendeu? Fora que, meu, eu fico Quando eu vou assistir Netflix No telefone e ver a diferença do PC Eu falo WTF, que porra é essa, mano? Que a imagem é muito boa Fica, tipo assim Nossa, não tem nem palavras pra mim descrever A imagem fica muito top, gente Fica top pra caramba a imagem Você fica vendo a resolução da câmera, assim Que aqueles vídeos Eu fico assistindo, eu fico Ai, oh my gosh Ai, que câmera é essa, gente? Me arrependo Não me arrependo de ter comprado o S9 Eu super recomendo Se você quer comprar um telefone bom Ele tá carinho, né? Tá o preço, né? Meio salgado, né? Mas, se você quer um telefone bom Super recomendo o S9 Que tá muito bom mesmo Entendeu? A foto, vídeo Configurações Não fica travando, entendeu? Olha que eu fico mexendo Em muito aplicativo pesado Eu tenho no meu telefone E não trava Meu, tá excelente Sem... Olha, tá Babado Tá um lacre Eu tô amando mesmo, gente Eu tô amando meu Galaxy S9 E outro Eu peguei da cor que eu queria, né? Roxo, né? Então, ultravioleta Eu tô amando ele Ele tá muito bom Porque, assim, eu queria um telefone Por causa da câmera Pra eu poder gravar os vídeos E tirar foto Pra imagem ficar boa Bonita Meu, eu tô, tipo assim Apaixonado Sinceramente Eu super recomendo Tá super na minha expectativa Tá, ó Nível Bem avançado, entendeu? É... Eu tô gostando muito É... O pessoal Ah, é a bateria, gente Bateria do telefone Se você fica mexendo muito Em vários aplicativos Bateria não vai durar muito Então você já tem que colocar isso na sua cabeça Conforme você vai ficar mexendo Escutando música Ficando o dia inteiro na internet A bateria não dura mesmo A bateria vai acabar mais rápido Porque você fica no Wi-Fi Você fica vendo vídeo Netflix Eu mesmo, quando eu fico Meu, dura um dia só Quando eu fico assistindo vídeo E na internet Mexendo Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Dura um dia a bateria Olha lá ainda Acabar a bateria assim, ó Muito rápido Então eu super recomendo Tá muito bom A câmera Excelente Não trava Fora a memória Tem bastante memória Pra você tirar bastante foto Fazer vídeo É... Nossa Baixa um monte de aplicativo Gente, tá excelente Eu tô amando Eu super recomendo o Galaxy S9 Entendeu? Tá muito bom mesmo A única coisa Ponto negativo Que eu achei É que a gente não acha Película de vidro pra ele Eu, por enquanto Aqui em Londrina Não achei uma película de vidro Pro meu Galaxy S9 Então tá sem película Esse foi o meu lado ruim Que eu achei Que eu não achei película De vidro pra ele Mas eu comprei agora pela internet Tô esperando chegar, né? Demora uma eternidade Mas parece que nunca chega Minhas películas Que eu comprei pra ele Então é isso, gente Beijo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comente, compartilhe Se inscreva no canal E beijos Até o próximo vídeo E thank yous for watching me Bye Bye